Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com o Muca Traders. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que você encontra é o do Muca. Não se esqueça de passar lá no site, dar aquela olhadinha e comprar todas as cartinhas de médica que você está procurando. E nós ainda temos cupons de desconto. Usando o foguete 05, você ainda ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Aproveite também para acessar o Instagram do Muca, que ele está sempre postando várias novidades lá no Insta. Aproveite também para o nosso canal. E hoje, ixi, contra um deck azul é sempre chato, hein? Contra um Fadas é pior ainda. Para a mana naturalmente do topo aqui. Sempre que você está de combo e está contra um deck de anula... Oh, oh, o draw como... Estrela... Sacanagem, você caiu contra quem? E aí, vá... O Cícer... 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 Maluco... Esperfado... Isso aqui me cheira um efemere, hein? Pior ainda. Loco, estão deixando a gente só... Consegui combar na volta. Ele entrei com o deck errado. Ó, quando você entra com o deck errado... Conversa com o seu oponente, né? Isso revela a mão. Conversa aí. E aí, na volta... O Maw deve deixar que você comece... Tipo, se você ganhar no dado... Aí você tem que deixar o oponente começar, tá bom? Mano, deixou duas no topo. Será que a gente consegue combar se achar o bichinho? Não consigo combar. Aqui eu vou fazer duas manas. Vou criar um bicho. Vou ter duas manos. Não dá mano infinita ainda. Se eu comprar três... Eu vou tirar uma da mão... Duas da mão. Vou colocar três na... Vamos... Posso deixar ele em jogo, né? Mas aí ele pode morrer. Eu vou fazer um Duris... Fazer um Duris nele, comprando o... Me parece... Você tem... Você tem removals, você tem anulas, né? Tá, tem um CS. O CS tá de boa. Próximo CS. Tem uma Titi Blade. For... O Homem of the Dead. Nula. Uma. 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 Fala, David. Bom dia. Um. Pode sim, David. Manda o link pra mim lá no WhatsApp, mano. Pode sim. O link do deck. E aí, Lucas. O que vem aí, amigo? Um. Manda. Um. Duas mantas. Mana fada. Bom, a gente Pumbou, né? Tá Duas manas Uma mana, o entanto é o trigo Eu tenho, entre aspas Triga o amigo Anto 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 Tela Eu vou gerar preto Aí é Tem mais uma mana preta, né? Cartas Mana Bom, marca Será que eu não vou achar? Amigo Caralho Perde Tem a última mana preta Um bicho boladão Morre pra um cast tal, né? Se eu fizer aqui, eu não vou ter mais mana preta Eu combei, mas não combei, né? Não vou ter mana preta Eu não ganho mais com mana em color Estrela Estou fechando aqui Caramba, não acha? Ah, vamos comprar mais cartas Comprar mais banas Comprar mais três Comprar mais uma Comprar preta Comprar quatro Verde Não achamos Não achamos Ao encondir Já fez a mana do turno Fazer A gente tem um bichão Que morre por um cast down Ele tem um downbringer Que destrói o nosso encantamento Mas é isso Temos mais mana Vai lá Pombamos, mas não ganhamos Pelo menos vai ter um bicho Um bicho grande, né? Vai lá, Lucas Comprei meio deck Com três cartas Pra... Ô David, tanto faz, mano Só que se for mandar aqui É Aí Eu vou ter que te mandar lá no WhatsApp Do mesmo jeito Só vou deixar meu bicho aqui Sei lá Trinta Gerson, bom dia Combo Golgari É só Golgari, mano Estamos de BGzão da massa Não vai vermelho nele hoje A não ser o sangue A gente vai derramar aqui 4 Deixar ele Trinta Barra Trinta Não sei se faz de Temos bastante tempo Quero deixar ele Trinta Barra Trinta Só porque eu quero É isso Nove Trinta Pronto Vamos Trinta Barra Trinta Bate aí, amigo Ó Ousado Até o dois Quem está Tarde Se não sabe Duas cartas Dele Sabe o X Tô na X Compre um card Quando ele vai Quando ele vai Tá uma Tá mais Outro Duris Outro Glim Vou fazer outro Bicho Dois bichão Pra bater Bastante Bater Trinta Depois Na volta A gente bate Sessenta Tem que comentar Na segunda rodada Tem sim, Ítalo Manda lá no meu WhatsApp, amigo O link do seu deck Lá na Cards Helms Bom hábito é usar as manas incolor Para preservar as manas coloridas É porque Eu poderia ter usado Uma, né Eu pensei em deixar Só essa Uma verdinha Aqui Ou preta Aqui do tesouro Eu poderia ter usado Uma sim Mas a segunda Eu deixei Pra poder Trigar aqui Apesar que o trigger Seria no próprio bloco Deu usar uma só Perse Quatro Não Não achei a forma De ganhar esse jogo Duas no topo Amigo É isso Estamos a treze Fala Adriano Bom dia Tem carneirada Não Não tem Eu te posso pegar Nessas cartinhas Do Chups Pode, mano Só espera esse jogo Aqui acabar Por favor Eu vou dar um Durisnei Acho que falta um Fling nesse deck Mas esse não tem Vermelho, né Amigo Será que eu vou Um ephemerate É essa Comprar cartão O máximo que ele pode fazer É dar um ephemerate Aqui Mas em resposta A gente deixa o bicho gigantinho Achamos Achamos Rancor Rancorzinho Acho que um rancor Caberia nesse deck Um rancor É mais legal Mostrar pra ele Que a gente agora Ganha o jogo Gerando muitas manas Mas também Só falta 24 No baralho Cara, não tem Pra começar Eu vou proteger Vai Você fez o ephemerate Dê o seu alvo TG Eu vou ganhar 2 de O problema É que tem que gerar Um bocado de mana Obrigado Como chama Aquele verde Que protege Que pode dar alvo Na criatura do oponente Vines Fine Não gosto de mudar Muito aqui Pós-side Porque aí Pode perder A nossa Essência Do combo Um Snufault Pra matar Pra matar As fadinhas Muito Subi Seis Cartas Seia Doze Cartas Que Tirar Aqui Com O Duris É uma Carta Que eu Acho Interessante Nessa Os dois Aqui Só A proteção Tem que Ficar Porque ele Tem mata Bicho Os Draus Também Ficam Vou tirar Um foguete Vou tirar Um foguete Vou subir Esse bichinho Aqui Ele parece Legal É um Duris Né Devolve A carta Pra mão Dele Pra lá Mais uma Porra Mais uma Porra Tirar Um Terreno Tá bom Muito Tarde Que dava Pra fazer Essa sujeira É Tem Tem carta Verde Que faz Isso Tem a Branca Que faz Isso Uma mana Só De novo Duas peças Do combo Vou arriscar Aqui De novo Viu Não sei se vai Dar bom Nessa Vamos Na Drau Mana Tep De vida Comprei Uma carta Que eu vi Eu não gostaria Muito Aqui Já complicou Eu tinha Que ter Comprado Um terreno Eu vou Fazer A play Errada Vou chamar Na Stunker Mas No A removal Eu tenho Uma Proteção Tirar O possível Draw Dele Aqui Mas Eu não Comprei Terreno Não Comprar Terreno Foi Chato Eu tenho Que fazer Estrela Eu tenho Que comprar Uma mana Essa é a Real Obrigado Estrela Ai Tomei Ai Nossa Eu fui burro Em amigos Fui muito burro Fui muito burro Eu só ter feito isso E ter dado um Snuff out Aqui Minha estrela Resolvia Ó Ó A play Errada Aí Ó Olha a play Errada Ele ter buscado Terreno Primeiro Achei que Não fosse Fazer Diferença Aqui Não é Pântano Né Mano Teria Como ter Dado Snuff out Teria Que ter Feito Outra Além Mas é Bom que A gente Pegue ele De surpresa Vai Toma Esse Clock Aqui Pra gente É Bem Tranquilo Uma Posta Beleza Tamo Jogando O jogo Aqui Era pra A gente Estar Na frente Desse Jogo Aqui Com Menos 4 De Vida Porém Porém Com Uma estrela A mais Em jogo E um Draw A mais Outra Estrela Eu não gosto Muito De ficar Estourando Essas Estrelas Antes Sabe Mas Eu tô Precisando Comprar Cartas Eu queria Muito Comprar Uma Dis Cópia O turno Dores Dores Não sei se eu quero ver a mão dele agora Sinceramente Acho que é muito cedo Eu tô aqui, né? Eu não queria que você não é um pântano Sim É um pântano Tucker Ah, vai resolver Eu não mato as duas, né? Beleza Vai lá Fez na mão A gente sabe Quatro Cartas Aumentou O clock Esse Dores Não era a hora Dele Realmente Disputa Eu vou fazer essa disputa No passe Senão Eu vou comprar Muita carta Se resolver Eu vou tirar Uma da mão E colocar Três Na E tem Sete na mão E eu sei Quatro E aí Tomar mais dois Foi Desperfadas Fácil Eu vou tentar Comprar umas cartas Aquilo Posso Ó Como Posso Terreno O deck não quer, né? Tem um Eu não consigo Resolver Terreno Aqui Mas Tem um Do Hil Uau Que Tem um Um bichinho Hum, será? Porque aqui eu tenho que gerar verde, né? Cara, eu vou passar Vou passar, ele vai dar um Agome Warp Vou tentar salvar Isso Poderia ter feito tudo no próximo turno, eu acho Seria a melhor play 3 na mão Agome Warp Tá, aqui Verde, vou tentar salvar aqui Dispel Dispel? Deu Temos de mais um bicho Dá 12 Mano Tá, um Passar O clockzinho da fada É baixo Vai tentando lidar com ele Mais um divido Ele tem 4 na mão A gente sabe 3 Beide Tá aqui, tentar comprar Duas caras Beleza A blade foi embora A gente sabe Duas da mão Outro Outro É isso Será que eu vou tentar Será que ele tem ali? Será que eu vou tomar Bula Uma 10 Acho que eu vou fazer um Ico Ico e um Bico Pode ser É mais uma mana Tenho 9 na mão Colocar um bicho desse Na board Só pra ver uma Descobrir o que ele tem naquela mão Um lá Outro 3 Ah, estourou ali Porque eu acho Que a gente força ele fazer uma play do lado de lá Jogando Sprite 2 Para não descartar Vou dar um Snuff Out Vai lá Para não descartar A gente usa uma carta 4 na mão A gente sabe Duas Olha, vai fazer Core Core pra Blade É isso Ó Ele faz Blade Sobra duas manas Aqui eu vou comprar um Duris Do topo Não fez Fez pra fada Fada Hum, ok O que eu vou comprar mesmo do topo? Um Duris Se eu fizer o Duris Ele vai fazer fada O que a gente pode fazer aqui Um bicho Eu acho Desse Desse Passar Desse Tá Tranquilo Vai lá Ele tem 4 Sabe do Downbringer Sabe do Downbringer E aí Lucas O que vem aí Lucas Ele tem 2 E aí E aí A 4 E aí E aí A 4 Tá, diferente Vai voltar a Blade Vai fazer a Blade Eu vou perder um Aí eu vou responder Sacrificar Foi de base Três na mão Uma fada e um downbringer Vou jogar a carta Vou jogar bonito Pela No land Primeira coisa Vamos chamar ele Olha aí Um stunter aí Olá E você tem Outra stunter Um stunter Criar um Bichinho Bichinho Com esse bichinho A gente vai tirar Umas mantras Colocando mais marcadores E é isso Lados Eu consigo Em vez de fazer Esse bicho Fazer Dois bichos Grandes Qual seria A play certa Ou a play Melhor Vou tirar Uma verde Verde Aqui Eu acho Terreno virado Eu vou fazer Eu vou fazer Preta Dá pra fazer Três bichos É Mas eles Não entram Com marcadores Outros Vou ter Só dois Bichos Com marcador Vou ter Muitas tokens Agora Só que a real 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 Mesmo É essa Aqui Ó Saber Se eu Vou conseguir Fazer O meu Bicho Matar Ele Tem o CS A última Da mão Dowbringer E Não Era Não Era Se ele Anula Se fosse Um CS Se ele Anula Eu faço Dois bichos Grandes Só sobra O Dowbringer Na mão dele Era o Dowbringer Lindo spell E aí Eu deixo Dois bichos Grandes E vou Batendo Até a gente Conseguir Ganhar Dois turnos Ele fica Tipo Zero Na mão Qual o Draw Do turno Deu Nós Dois